É normal que o corpo humano passe por diversas mudanças ao longo da vida. E é o papel do fisioterapeuta ajudar as pessoas a prosseguirem em movimento, mesmo diante de todas elas. Se você aí tem interesse em trabalhar para o alívio da dor, promover, restaurar ou reabilitar o movimento das pessoas, fisioterapia pode muito bem ser o seu curso. Na USP, a graduação em fisioterapia é oferecida em dois campi. Nesse vídeo vamos falar a respeito do curso da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Lá, o curso de fisioterapia tem a duração ideal de 10 semestres e é ministrado no período vespertino noturno do primeiro ao quarto ano e no período integral no último ano. Para fazer o curso de físio, você precisa gostar de cuidar de pessoas, respeitando suas condições físicas, sociais e psíquicas. Afinal, lidar com pacientes vai fazer parte do seu dia a dia. O fisioterapeuta atua para minimizar fatores de risco causados por doenças ou por situações onde o movimento está comprometido por razões genéticas, lesões, doenças ou condições como o envelhecimento. Esse profissional é habilitado para diagnosticar distúrbios funcionais e prescrever tratamento com recursos físicos e exercícios. É ele também quem acompanha a evolução dos pacientes. Se for o caso, indica a alta. Em Ribeirão, o curso aborda diferentes áreas da fisioterapia. No primeiro ano, você terá uma formação básica em saúde e fundamentos da profissão. A partir do segundo, você fará disciplinas clínicas e aplicadas, preparatórias para o estágio do último ano. A infraestrutura do curso é composta por 11 laboratórios didáticos específicos e com a contribuição de técnicos nas disciplinas experimentais. Além disso, a faculdade é constituída por 14 departamentos, mais o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O curso conta ainda na cidade com o apoio de diversos centros relacionados à área da saúde. Impressionante, não? O campo de atuação do fisioterapeuta abrange diferentes especialidades e áreas. Na área clínica, por exemplo, inclui hospitais, consultórios, centros de reabilitação e ambulatórios. Já na área de saúde coletiva, engloba fisioterapia do trabalho, programas institucionais e ações básicas de saúde. Por fim, há também a possibilidade de trabalhar na área da educação, onde há direção e coordenação de cursos, além da possibilidade de se tornar professor universitário depois de fazer mestrado e doutorado. A FMRP, inclusive, oferece essas duas linhas de programas de pós-graduação. E aí, você se interessou por cuidar da saúde física e funcional das pessoas? Então vem pra Físio! Vem pra USP!